Eu estou com uma falsa jararaca aqui no sítio, meu sogro achou aqui Essa cobrinha aqui é inofensiva ao ser humano Esse pessoal pega e mata pensando que é uma jararaca, que é uma cascavel, que é não sei o que Tá vendo? Não precisa matar não Ela não ataca e não tem veneno Mas também não pega sem saber que cobra é não Aí você vai pensando que é uma falsa jararaca, que é uma jararaca de verdade, entendeu? Aqui eu olhei se tinha falseta l'oreal, olhei um bocado de moída aqui pra saber que ela não é venenosa Entendeu? Isso aí, não mata nem precisa matar não Porque o pessoal chega e todo tipo de cobra vem e mata Pode ser cascavel, pode ser jararaca, pode ser jiboia O que for, não precisa estar matando não Isso é um equilíbrio da natureza, entendeu? Isso aí Preservar que é o certo, é o essencial E a obrigação de todos, viu? Entendeu? Fica na paz aí